Esse aqui é o Richard's da Marcas Famosas. Você tá querendo comprar um carro? É um Volkswagen? Então presta atenção agora que ele tem uma proposta aqui pra fazer, viu? Pra quem tá querendo comprar um carro da Volkswagen. Pode falar. É o seguinte, André. Qualquer concessionária hoje faz. Troca com troco, financiamento em 36, 48 meses, super avaliação, desconto especial. Minha proposta pra vocês é o seguinte. Faça sua pesquisa, traga o melhor preço que você tem pra cá, pra Marcas Famosas. Vai sentar comigo, eu vou cobrir a oferta. Vai cobrir a oferta, então? Vai cobrir a oferta. Na troca de zero ou usado, eu vou pagar a tabela do jornal do carro. Tá falado. Não fecha negócio antes de passar aqui, viu? É, melhor garantir essas duas propostas que vem mais por aí. A gente vai mostrar agora pra você. Aqui, olha, Gol Geração 3. Ele tem todos os carros da Volkswagen, como eu te falei. É vir e fazer o test drive. Se gostou do carro, vai levar, viu? Porque forma de pagamento também financiada, né? Bem facilitada. Agora aqui, olha, Gol Special. O preço dele, esse aqui é o normal, 15... De 15,916, o preço normal é 14,300 com desconto. Mas pra quem estiver assistindo o Shop Tour, nesse final de semana, eu vou fazer 13.600 reais com frete. Isso até domingo agora? Até domingo só. Gente, é pra aproveitar. O Gol Special tá num preço, assim, muito bom aqui na Marcas Famosas, viu? E tem toda a linha também, Volkswagen, pra você que quiser o quilômetro. Se quiser um carro semi-novo também, como ele falou, paga a tabela do jornal do carro, tanto pro novo, como pro semi-novo também. Agora, tem um Volkswagen aí já? Preciso de uma oficina pro seu carro? O que você quer fazer? A revisão aí no carro? Ou mesmo simples troca de pastilha, de óleo, não é, Gerson? Eu tenho uma promoção boa na formação de pintura. Pintura de qualquer peça, apenas 4 chequinhas de 30. 4 de 30? 4 de 30. Pintura de qualquer peça. Agora, se for mecânica, você tem uma promoção? Uma promoção boa. Troca de pastilha de freio a partir de R$ 23,00. Então, passa aqui, tá? De domingo a domingo, na Avenida Santo Amaro, número 4.800. O telefone aqui é 533-0555. Marcas Famosas. Corra!